Você precisa aprender essa receita de renda comestível. Além de ser muito fácil, ela fica perfeita sem nenhuma rebarba. Você vai precisar de CMC, amido de milho e açúcar pulverizado. Se você não sabe o que é açúcar pulverizado, é só comentar aqui embaixo que eu respondo pra você. Vai misturar bem e vai reservar. Em outro bowl, você vai misturar glucose com água fervendo. Assim que misturou, você vai juntar tudo no mesmo bowl, misturar. Você vai ver que vai virar uma maçaroca, tá? Eu tô usando aqui o meu corante em pó da Lully Candy. Gente, que você usa só um pouquinho, ele dá uma super pigmentação, fica lindo. Ele vai virar essa massinha que você tá vendo aí no vídeo, tá? Agora você vai espalhar a sua massinha pelo seu tapete de silicone próprio pra fazer renda. É super fácil e confortável. E depois vai tirar todo o excesso com uma espátula. Essa renda fica perfeita pra você fazer em bolos mais clássicos, bolos mais femininos. E com a própria massinha que sobrar, você vai tirar o excesso da sua renda. Você vai colocar no forno por mais ou menos 10 minutinhos ou até a sua renda secar. Ela não pode secar muito, senão ela vai craquelar e aí você perde a sua renda. Vai guardar ela dentro de um saquinho e ela vai durar meses pra você. Meu nome é Nino Ortega e aqui nesse perfil, a minha missão é transformar a sua paixão de fazer bolos em profissão. E aqui tem dica, receita, técnica todo dia pra te ajudar. Então comenta aqui embaixo a palavra renda que eu mando pra você essa receita incrível.